A Todo Mundo Perguntando como eu vim pro seu piscinho Tendo um coração vazio Viva-se a dar piscinho Sábia, vem cá também Tu que andas, seu amor Sábia Tu que tanto de amor Sábia Tu que cantas, passarinho Sábia Alegria, alegria, dor Vem pela Deus Sábia, diz por favor Sábia Tu que cantas, passarinho Sábia Alegria, minha dor Sábia A Todo Mundo Sábia, meu piscinho Sábia, meu piscinho Perguntando como eu vim Tendo um coração vazio Viva-se a dar piscinho Sábia, vem cá também A Todo Mundo A todo Mundo Piscinho, piscinho, piscinho Perguntando como eu vim Piscinho, piscinho Tendo um coração vazio Viva-se a dar piscinho Sábia, vem cá também O que anda é ser o mundo Sábia O que canto de amor Sábia O que canta, passarinho Sábia Alegria, minha dor Tem pena, Deus Sábia Desculpa, avô Sábia O que canta, passarinho Sábia Onde anda, meu amor Sábia Tem pena, Deus Sábia Desculpa, avô Sábia O que canta, passarinho Sábia Sábia Alivia A minha dor Alivia Eu agradeço a presença de todos Tô fazendo o que eu penso aqui